E aí galera, mais um vídeo aí, o buracão aqui tá feio, aqui na frente do atacadão Carrefour, né? Os carros tão passando, tá chovendo, aí tá fazendo essa bela piscina aqui. Olha ali, eu não sei se era o mesmo que tava ali, mas se for eu vou mostrar, viu? Vamos começar esse segundo vídeo aqui com esse, esse astra lindo todo. Eu não sei se é aquele que o rapaz falou que é o mais novo da região, né? Se for é outro aqui, né? 2007, telefone é esse, tá aí ó, 27.800, 2.0 Flex Power. É o astra, esse astra aqui, eu não sei se é o mesmo que eu filmei ali, mas ele tá bonito todo, viu? Vou mostrar bem aqui, tá abertinho, vou mostrar aqui ó. Olha por dentro dele aí ó, o carro tá novo todo, viu? Olha os clientes aí ó, os clientes chegando aí pra fazer compra de carro, beleza? Olha o astra aí rapaz, que belezura de astra, olha, que belezura de carro. Meu irmão, tá atrás de um astra. Compre esse aqui, esse aqui tá top, hein? Top mesmo ó, bem cuidado, bem bacana ó. Ó, o rapaz tá querendo ó, 27.800, mas o carro vale hein? Meu irmão, vamos mostrar aqui esse Volkswagen aqui ó, 38.000, 2015. Galera, olha, tá aqui ó, Fiat Celta, 17.500, 2007. Olha o golzinho aqui ó, golzinho 16.800, de 18.000, tá aí 2024, todo contra esse IPVA pago. É, o rapaz tá aí dentro tirando uma, né, uma sombrinha. Aqui é o local dos carros mais barato que tem, na frente do atacadão Carrefour, 16.800 por 15.000 e 900. Aí ó, o telefone é esse aí ó, esse Celtazinho, VHC. Mostrar aqui os carros bem ponta mesmo, viu galera? Ó, tem outro astra ali, mas tá sem anúncio galera. Olha aí. Então, esse daqui ó, oi ó, essa raridade aqui ó, Feirão Orca, tomara que ele tenha preço aqui. Tem preço sim ó, e tá num preço bom, viu, que é carro de colecionador. Olha aí. É um carrinho de colecionador, né? Tá vendendo até um somzinho aqui em cima dele ó. Então esse carro aqui é ano, 2.094 por 17.500 ó. Olha aí por dentro aí. Olha, tem um suportezinho pra levar coisa, então ele aceita trocar uma Paraty 1.8 GL, 1994. Ó o golzinho de 26.500 galera, ó. 26.500 você leva esse golzinho em 2013, vale a pena, viu. O golzinho tá bacaninha, hein. Olha aí. Por dentro o golzinho, né. Então os pneus, os quatro pneus novos. Aqui tem uma picape, ó. Sai daí, bichinha. 1996 por 25.500. Olha aí. 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 Mais um Celtinha por 14.900, ó. 2003. Tem um cliente aí olhando. Telefone esse aqui. Olha aí. Os clientes estão olhando. Olha o motor aí impecável, né. O motorzinho tá bom, hein. Telefone esse daí. Mas tem cliente aí olhando. Vamos sair galera. Vamos sair. Um Fiatzinho aqui por 23.500, ó. Documento ok, ó. Esse daí não colocou completo menos A, é. Parece que não colocou não. Então esse aqui é o Uno, o EI. Não, Vivace. Os carros que ficam aqui na frente desse atacadão Carrefour aqui, fica nessa faixa aqui entre 30 mil e 26, 27, 28 mil reais. 30 mil reais, ó. Documento ok. E 15 mil, né. Por aí assim. 15, 13 mil. Até de 10 mil. Você encontra os carrinhos aqui na frente do atacadão Carrefour, ó. Tem esse Fiatzinho aqui também, ó. 26.500 reais. O telefone é esse. Tá aqui. Era o Corsinha Classic, que era 17 mil, 2007, 17 mil reais e 500. Olha ele aí. Que eu tinha mostrado. Tinha um cliente olhando, mas o cliente tá olhando aquele outro ali, né. Solzinho tá quente, hein, galera. Solzinho tá quente aqui, ó. Esse Corsinha Classic. Olha aqui esse carrinho aqui da Chevrolet, ó, galera. 2010, por esse valor. Estão mostrando aqui a procura dos carros baratos aqui do Feirão Orca. Aí, galera, ó. É o Celtazinha. Bem lindo. Mostra ele aqui por lado. É um vermelhinho bem bacana, ó. Aí, galera, ó. Os motores são bacanas, né. É um negócio que você compra um carro muito frio. Eu tô dizendo assim, quando a gente vai comprar carro para os outros, você compra um carro que é alinhado... Siena. Ô, Siena. Olha aí, por esse valor. Olha o Corsinha aqui, galera. Corsinha com um precinho bem bacana, ó. Corsinha. Olha aí. Por R$12.600. Falei. O carro varia aqui entre R$10.000 e R$29.000, R$30.000. São os carros que tem aqui, ó. Beleza? R$1.995. Esse Corsinha aí, ó. Esse é um carrinho bom, viu, galera? Carrinho top demais. Esse aqui, ó. Feirão Orca. R$12.000, ó. Você leva esse carrinho aqui, ó. Telefone aí. Pode comer um Brasília, ó. O carrinho tá show, hein? Ó, interessou aí, galera, ó. Deixa eu mostrar aqui com um detalhe, que eu sei que esse carro vai vender aí nesse... Nesse canal aqui, ó. Carrinho tá cheiroso por dentro. Ó, os pneus aí, ó. Novos, viu? Que nem o novo. Dá um Corsinha aí. Com preço bom, viu? Olha aí. Mais um Fiat aqui, galera. Vamos ver se esse tem preço. Tá sem preço, né? É um Fiat Palio que tá sem preço. Mas ele tá bonitinho. Mas eu vou mostrar aqui só por fora mesmo. Não sei se eu mostrei esse Siena aqui, ou Sienazinha. Vou mostrar aqui agora, ó. Bacana o Siena, ó. R$21.000,00, 2010. Telefone isso aí. Copia. Olha o BZQ. Pode fazer, pode fazer. Faz o like, faz o like aí, ó. É isso aí, ó. Tem mais um cliente olhando o carro aí. Tá testando o carro. Em 2013, ó. Tá R$28.000,00. Aqui é onde tem carro mais barato. Aqui é no Feirão Orca. Aqui de frente, o atacadão. Carro é fofo. Olha esse Focus aí por esse valor, galera, ó. Então, ó. Mais um Flamengão aí passando. Flamengão vai ganhar ou não vai? Vai sim, meu irmão. É 2x0, né? Tá aí, ó. Beleza. Pessoal, olha. Sonho de criança é original. Tá vendendo ali um patinete, né? É. O patinete, o nome daquele bichinho ali? Não sei. E aqui é um Onix 2023, por 55.068. Ô. Por 55.000 km de soldado, 68.900. Tá bom. Olha aí, Onix. Então, mostra aqui esse patinete aqui, ó. É. Ó, o patinete também tá vendendo. Viu se interessar, ó. O patinetezinho. Por 2.700. Que é dar de presente pra criança aí, pro rapaz, pra moça aí. Agora no Natal, ó. 2.700 esse patinete aí. É o dono desse carro que tá vendendo. Esse mesmo telefone aí. Então, o Onix aí, aqui no Feirão, Orca, LT. Câmbio, câmbio, câmbiozinho, manual, né? Câmbio manual. O carro é novo demais, esse Onix aí. Não, não precisa não. Tá aqui, ó. 2013, 28.000 reais esse carrinho aqui, ó. Eu mostrei ele, mas tô reforçando aqui, né, galera, ó. Reforçando o carrinho aqui. É o Fox, né? Aí, ó. Esse é muitos carros, né? Procura dos carros aqui mais baratos, ó. 31.000 reais, ó. 2014, 15. Beleza. Esse golzinho. Olha, essa picape aqui é S10, ó. 2016. Olha aí. 15, 16, né? E tem um 28 lá na frente. Eu não sei o que quer dizer aquilo ali. LTZ é completo. Tá aí o telefone, ó. Essa picapezinha também tá bacana, mas tá sem preço, né? Olha aí. Tá sem preço a picape. A procura dos carros baratinhos, né? Barato aqui. 2006, olha. Esse golzinho, 14.300 reais. Beleza, ó. Então, vamos mostrar aí, galera. Ó, tá aqui, ó. O telefone tá na frente? Tá. Parece que o telefone tá ali na frente. Eu passei despercebido. Tá aí o golzinho. Não, tá sem telefone esse golzinho. Tá sem telefone. Então, deixa quieto. O carro mais barato da feira. O carro mais barato da feira. 5.950. 1.996, 1.6. Em fevereiro de 2024, pago. Só hoje que ele vai fazer esse valor. Mas se você ligar amanhã, tem negociação, viu? Olha aí. É o carro mais barato hoje da feira. Esse carro aqui. Ele tá nesse valor. O preço tá grande só aqui no vidro, viu? Mas é 5.990. Viu? Só hoje, ó. Olha aí o carro. Esse palho aqui tá 33.900. Tem telefone esse aqui, ó. O palhozinho tá 33.000. E aí? Mostrando aí por dentro. Rapidinho. Vamos mostrar os carros mais baratos aqui da feira. Fica do lado de cá, viu? Mostrar bem que essa raridade, cara. Esse carrão aqui, ó. Tá um show de bola, hein? Olha aí, 19.900, ó. Telefone tá aí. Código 61. Documento ok. O carro aí é show, hein, galera? Esse é pra colecionador, viu, gente? Colecionador. Um carrão desse aí. Isso é ajeita. Fica top demais, hein? Se bem que ele já tá bem jeitazinho, viu? Tá aí, ó. Todo originalzinho, ó. Olha o carro aí, ó. Todo original, ó. Bem bacana, viu? Vale a pena um carrinho desse aí pra quem gosta desses carros aí pra colecionar, ó. O carrinho desse é top. Olha aí, galera. Então, interessou nesse carrinho aqui, ó. O valor dele é 19.000 e pouco. O telefone tá aí, ó. Olha o golzinho aí. Daqui a pouco eu tô filmando os mesmos carros, né? Que eu tô voltando. 2009. O telefone está aí por 22.990 esse golzinho. Bem que tem um Astra, outro Astra aí. O rapaz tava interessado no Astra aí. Só não vai comprar Astra se não quiser hoje, viu? Só não vai comprar o Astrazinho se não quiser, ó. Tem manual do proprietário esse golzinho, ó. Olha o Astra aqui, ó. Outro Astra semi-novo. O carro tá impecável o carro, ó. Olha esse Astra aí como tá bonito. E aí, ultimamente o pessoal tem procurado mais um flamenguista ali. Vai ser quanto hoje? Rapaz, todo mundo tá falando em 2 a 0, ó. Hein? Olha, tem um mineiro ali, galera. Achei um mineiro aqui, ó. Viu? Um mineiro aí. É. E um carioca. É isso aí. Vamos lá. Sim, vou mostrar aqui, ó. Novo todo. Alguém tava atrás de um carrinho desse aí ontem, mandando mensagem. Já mostrei três. Esse daqui tá super novo o carro, viu? 141 mil quilômetros rodados. Acho que é um dos mais novos que eu reencontrei aqui. 140 cavalos, né, de potência. 39.990, ó. 2.010, mas o carro tá muito lindo o carro, ó. Tá muito lindo esse daqui, 2.0. Esse Astra tá impecável, galera, ó. Olha aí. Pneus novos, rodão. Muito lindo o carro. Olha por dentro aí, ó. Olha o estado de conservação desse carro aí, ó. Beleza, ó. É isso aí, galera. Bacana demais esse carro, viu? Então, amigão, você que tá querendo aí um... Um Astra, olha. Esse daqui tá top, viu? Tá top demais, olha aí. Olha o preço dele aí, viu, galera? 140 e... 140 CV, né, de potência. Ele tá por 39.990. Dá uma ligadinha aí e negocinha com o nosso colega aí. Galera, os clientes estão chegando, ó. Olha os clientes aí. Só mostrando a clientela aqui, ó. Muitos clientes olhando os carros, tá? Olha aí. Feirão Orca, como é que tá lá, ó. Pra ali. Beleza, ó. Então, o pessoal aqui, de boa. O Astra, que eu mostrei. Vamos lá. Já mostrei essa daqui. Vamos lá. Mostrar os carros aqui em conta. Esse daqui também já mostrei. Esse palizinho de 33.900. Esse daqui é o carro mais barato da feira. Já mostrei aqui. Somente 5.990. Preço de bicicleta, viu, galera? Muita gente quer esse carro aqui. Muita gente gosta desse Pajero TR4 aqui, ó. Revisada. 2008, 4x4, flex. 34.500 reais. Código 61, Brasília, ó. O rapaz tá vendendo aí, ó. Esse carrinho é top, ó. O rapaz tá ali dentro, na sombrinha, né? Só de boa. Daqui a pouco ele vai pra casa, né? Um, só. E aí, pronto. Tá certinho, ó. Como que tá o bichinho aqui, lindo, hein? Olha aí. Todos os controles aqui na porta. Vidro elétrico nas quatro. Com toque, é isso aí, galera, ó. Muita gente corre atrás desse jipinho, viu? Aí pra ir pra chácara é muito bom. É um 4x4, flex. Olha aí, já tem um cliente olhando esse carro aqui. Esse Peugeotzinho. Pode passar assim, ó. Então, já tem um cliente aí. Acho que vai vender. É 1.6. É o 206 por 10.700. É 1.0. É 1.0. Tá certo. É 1.0. 10.700. O telefone é esse aqui, ó. É 2.004. É um Peugeotzinho aí pra vender por esse valor. Olha aí. Olha aí, ó. Ó, pessoal aí. Todos vindo aí pra comprar carro hoje no domingão aqui no Feirão da Orca. Não é não? Beleza, galera? Olha, ó. Muita gente comprando carro no dia de hoje, viu? Tá aí, galera. Ó, o rapaz aí testando o carro. Beleza? É um 2.004.0. 10.700 reais. Olha aí o motorzão, meu irmão. Que LED mais. Viu? E vai sair esse carro aí, viu? Porque o preço tá bacana, ó. Oi, galera. A clientela tá olhando os carros aqui. Rapaz, olha aí, ó. Carrinho aqui é um Palio, né? É o SX, né? Vamos ver se tem preço ele ali. Tem, ó. Olha aí. Então, 17.000 esse daqui, ó. 2.003, 1.8. Potente, né? Olha o motor aí funcionando. Mais um Flamengão aí na parada. Tá aí, ó. 2x0. É 2x0, menino. Mas tinha um mineiro ali, hein? Tinha um mineiro ali torcendo pelo galo. Aqui em Brasília é difícil, viu, galera? Aqui tem mais a Flamenguista, né, galera? Tem alguns vascaínos, mas meio tímido por aí, né? Você é flamenguista ou vasco? E aí, ó. Comente aí no canal aí. Diga qual é o placar de hoje, né? É Flamengo ou Atlético? Quanto é que vai dar? Vai dar 2x0 pro Flamengo, 2x0 pro Atlético. Aí, quanto é que vai dar? Mostra aí, galera. Então, 1x4 aqui, ó. 1x4, né? Olha aí. 2.0 Por 58 mil reais, ó. 2.0 e 10. Vamos mostrar aqui esse carro, né? Olha, teto solar. Tá aí por dentro. Tem que afastar mais, né? Porque aqui tá numa resolução maiorzinha um pouco. Então, tá aí, ó. Viu? Esse carrinho aqui, top. Completinho de tudo. Automático, né? Honda. Mais um Honda aqui. LXS. Honda Civic. Por 37 mil, 2007. Cabe o manual. Tá chovendo aqui de gente atrás de carro pra comprar. Mais dois clientes ali, ó. Olha aí, galera. Ó, o pessoal chegando aí. Chega com criança, sem criança. Chega casal. Chega a família inteira. Todo mundo procurando carro aqui no Feirão Orca, né? Olha o senhorzinho aí, passando. Esse carro aqui eu mostrei, né? Acabei de mostrar ele, esse carrão aqui. 2010, 58 mil. Então, aqui, ó. 22 mil reais esse golzinho, ó. Completo. É o completo menos A. O pessoal não gosta disso daqui, não, né? Quando coloca completo menos A. Se é completo menos A, mas o pessoal usa, né? Fazer o quê, né? Olha aí. Olha aí. Palhozinha. A criança está olhando aí. 2015 por 33 mil, ó. Beleza? Olha por dentro aí. Xóia. É só ir na sombrinha, não é não, gente? Aí, matando uma sombrinha boa. Então, galera. Palho. 2015, 1.0. 33 mil reais. Documento ok, ó. Só no ponto de transferir, tá? E é só alegria. Olha aqui, ó. O código é 77, viu, galera? Porque, às vezes, coloca o código aqui, aí não coloca, aí não vai dar certo, né? Esse é o 77. Então, galera, esse código 77 é da Bahia, viu? Bahia, mas o cara mora aqui, né? Comprou esse carrinho lá e aí mora aqui e está vendendo. Ó, mais um golzinho aqui, galera, ó. Golzinho por 26.800, olha. 2.011, 12. Telefone é esse. E esse está novo todo, viu? Golzinho está novo todo, ó. Muito bem conservado esse golzinho, ó. Olha a pintura desse golzinho aí, ó. Está muito nova, hein? Olha aí. Então, 2.012 por 26.800, você leva esse golzinho aí. Aqui tem um palhozinho, não sei se você já mostrei. Vou mostrar de novo. 2.015 por 33.900, ó. Palhozinho aí. Beleza? Ayrton Ribeiro. Beleza, obrigado. Como é teu nome? Júnior Bispo. O Júnior Bispo está aqui, ó. Está camisando aí. Hoje não tem... É Corinthians. Hoje não tem jogo Corinthians, não. Hoje é Flamengo e Atlético. É... Vai ser quanto? Vai ser 1 a 0 Flamengo. 1 a 0. Então está certo. Então valeu. Estamos aí. Estamos juntos. Valeu. Então, ó. Galera, está aqui, ó. Tem kit multimídia. Esse carrinho... O cliente deu uma olhadinha aí, né? Ó. Esse palho, né? Está aí por esse preço aí, galera. E alguém estava aí de olho num carrinho desse? Pediu até para me mostrar. É 2013, pneus novos. Mas está sem o preço. Mas eu vou perguntar... 42.000. 42.000. 42.000. Oi, galera. Proposta. Aceita a proposta. 42.000 reais. Sim, sim. Essa Fiat aqui, Fiorino. Você estava querendo, ó. É 2013, tá? Olha aí, ó. Olha por dentro. Está bacaninha, viu? Os bancos estão, ó. Show, né? Então está aí ela, ó. A Fiat Fiorino, aqui. A Fiorino Fire, viu? Fire, aqui no Feirão, ó. 2013, pneus novos. Aí. Já falou o preço ali? É 42.000, né? E aceita a proposta aí, ó. É só dar uma ligadinha. Daqui a pouco eu posto os vídeos. Faz logo a proposta para o rapaz. Alguém estava querendo? Beleza demais, mano, ó. Oi, galera. Olha o Siena. Os rapazes aí estão no gramado. É só esperando o jogo começar do Flamengo. Está aí 2011, 25.900 o valor. É pegando uma sombrinha aí. Não é não, galera? Aí. Olha. Esse palhozinho top demais, mano. Por esse valor aí, ó. Por dentro aqui. Aqui tem o Baratinha, né? O Baratinha é o Ford Car. 2006. Tem outro ali, outro torcedor. Pensei que só tinha o Flamenguista aqui. Mas está ali, outra camisa diferente, né? Está ali, ó. Não sei que time é aquele dali. Mas deve ser um time estrangeiro. 2006 por 10.900 reais. O telefone é esse aí. Código 61. É. Olha, galera. Eu indico colocar o código aí quando não for de Brasília, né? Porque senão não dá certo. Tem uns caras aí que queriam comprar uns carros e não deu certo o telefone. Tentou ligar, tentou ligar e não deu certo. Então, 10.900. Esse. Essa aí, baratinha aqui. Forte Car. Mostra esse prismazinho aqui. É um 2015 por 39.500. Esse é código 61. Rapaz, colocou aqui, ó. Viu? Esse carrinho está top, hein? Também. Olha o prisma aí. Vermelhinho, né? Bacana, hein? Olha aí o painel. Kit multimídia. Olha aí. É o Prisma LT, galera. Primeiro ponto a filmar hoje é um 2012-13. O telefone está aqui. É 1.6. É um carro potente esse ponto, ó. Mas eu vou perguntar o valor aqui do rapaz, né? Ele está quanto esse ponto, amigão? 32. 32.000 reais. Você leva esse ponto aqui, galera, ó. O pontinho está top demais, ó. Aí está aqui na frente, é. Não tinha visto, não. Está no para-brisa dianteiro. 1.6. Ele é potente. Então, galera. Dando boa sorte aqui para o rapaz, né? Daqui a pouco eu posto o vídeo. Tomara que ele venda. 42.000 reais. 2009 esse Corolla, ó. Aqui é onde tem carro barato, meu irmão, ó. Aí, ó. Olha aqui, ó. Cambio manual. Esse carro está top, viu? Olha por dentro. Olha a pintura desse carro aí, meu irmão, ó. Corolla XLI aqui no Feirão Horta. Olha essa raridade aqui, galera. É um carrão para colecionador, viu? Esse é para colecionador. Olha o cliente ali chegando, ó. Um bocado de cliente aí para comprar carro. É isso aí, galera. 10.800 reais. 1.993. Vidro, trava. Ô, o pessoal está aí dentro. Não vamos filmar o pessoal, não. Está aí a moça que está aí dentro. Não tem nada, não. Vamos mostrar. Olha aqui, ó. Raridade para colecionador esse carro. Só 10.800. Aqui eu falei. Aqui onde tem os carros mais baratos é aqui desse lado de cá, viu? Ó, carro em torno de 10.000, de 5.000. Tem um de 5.000 ali. Foi o mais barato que eu vi, né? Então, esse carrão top demais, viu? Olha aí. É o cadete, ó. É um cadete. Olha aí, ó. O segundo carro mais barato aqui do Feirão Horta. O primeiro foi aquele. Acho que era um golzinho antigo, né? Era um golzinho antigo ali, um preto. Ó, o segundo carro mais barato aqui do Feirão Horta. Olha os clientes aí chegando aí, ó. Beleza, ó. E vieram comprar carro também. Mas tá sem o telefone, né, galera? Infelizmente. 6.800 esse Fiatzinho ia vender, né? O telefone tá aqui atrás, ó. Não me engana não, né? Tá aqui atrás, ó. Beleza. Telefone 6.800. Olha aí. Ixi, o carro tá vindo aqui. Vamos deixar passar, ó. É um Corolla aqui bacana. Olha aí, vamos mostrar aqui. Vamos mostrar esse Corollinha aqui. Olha, só 26.900. 2003, automático, aí, ó. Corolazinha top, galera. Se interessar, o rapaz já tá aí se deslocando, ó. Telefone é esse. Olha por dentro aí. Automático. O carro tá no preço bom, hein? Então tá aí. Beleza, irmão? Olha aí. O Corolla X aí. Olha aí. Beleza. O cara perguntando ali se a senhora costurou em máquina cinja. Pode um negócio desse? Mas tá conversando, né? Acho que tá vendendo o carro ali. E aí usa até a máquina cinja, galera. Até a máquina cinja, ó. É o novo, né, galera? Você já costurou em máquina cinja? 2.012, 12. 26.500, 1.0. Esse Fiat aqui, quadradinho aqui, vermelho, olha. Olha aí. Galera, como hoje tem jogo do Flamengo e Atlético, Atlético Mineiro, né? Decisão aí. Acho que é Copa Brasil, galera. Tô todo por fora do futebol, né? Mas é muito estudo, muito trabalho. E a gente fica fora do futebol, né? Eu vou contar uma historiezinha daqui a pouco. Tem um telefonezinha, galera, ó. Tá ali, eu tinha mostrado o telefone. Eu tinha mostrado esse Fiat aqui, ó. Esse Fiat aqui que é 6.800. O telefone é esse aqui, ó. Viu? É um Fiat Uno Miller, né? Fiat Uno Miller tá aqui, ó. Olha, ó. Mais clientes vindo comprar carro aí, ó. Tem muitos clientes. Pra lá tá lotado de clientes lá, viu, galera? Lotado mesmo, hein? Então, galera, disse, segundo as más línguas aí, ó esse carrinho aqui, ó. Por 13.600 reais, ó. 13.600 reais. Rapaz, tá aí dentro. Aí, rapaz. Sai de boa, hein? Aí, ó. Daqui a pouco ele vai assistir um jogão só na poltrona. Só pedindo as coisas da patroa, não é não, parceiro? É. Traz a cerveja. Traz a carne. Aí, daqui a pouco a patroa se zanga. Viu? Então, tá aqui, galera. Cocinha, 13.600, ó. Aqui, documento ok. Viu? Mas os clientezinhos aqui olhando também, ó. Esse Cocinha tá top, hein? Cocinha tá top. Mostrando aí o painel dele, ó. Painel do Cocinha, ó. Aí a quilometragem. Beleza? Então, tá aqui. Feirão Orca. Então, como eu tava falando, né, galera? Vamos ver aqui, ó. É. Esse Volkswagen aqui. 2.500 por 17.600, ó. Tá aí, ó. Por dentro. A cliente aí só fazendo as contas. Aqui no telefone, viu? É isso aí. Esse aqui tá 17.600. É do rapaz aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Beleza. Código 61, 17.600. É um Foxinho. Já deu na partida. Top demais a partida dele. Olha, mais um carrinho aqui. Esse daqui, 16.900. 16.900. Vamos mostrar aqui por dentro. É automático. É um carrinho sedã. Os clientes tão aí olhando os carros. Tá? Olha aí. Então, é isso aí. Eu vou brincar aqui com os mineiros, né? Só pra brincar com os mineiros. Então, galera. Ó. Tá aqui, ó. Voyagem. 8.900. 8.900. Esse Voyage aqui, ó. Galera, esse Voyage é uma raridade, viu? Esse Voyage aqui, ó. Vamos mostrar. Desculpa aí, meus amigos mineiros. Eu gosto muito de Minas Gerais, viu, galera? Por enquanto, eu não sei nem uma piada aí de... Uma piada aí do povo carioca, né? Mas quem souber aí, ó. Conta aí pra mim no... Oi, galera. A quilometragem dele aí. Por dentro. Como é que tá sendo? Conta aí pra mim, fazendo um comentário aí no canal, né? Uma piadinha aí sobre o pessoal carioca, viu? Que hoje vai ter jogo do Flamengo. Contei de um mineiro aí. Né? Mas tem gente que sabe contar piada melhor do que eu, né? Às vezes o cara olha e sorria da minha cara eu contando piada. Sou fraco de piada. Então, quem souber uma piadinha aí do pessoal carioca aí, conta aí no... Pra gente aprender aí no... Aí no canal aí, Tom Ribeiro. E detalhe, hein, galera? Comente também quanto é que vai ser o jogo hoje, né? Flamengo e Atlético Mineiro. Quanto é que vai ser? Vai ser o Atlético que vai ganhar ou o Flamengo? Comente aí no vídeo aí pra gente ver, viu? No canal, no conteúdo. Oito mil e novecentos. De dez mil pro oito mil e novecentos. Bateria nova, pneus novos. Esse carro é uma raridade, viu? Esse Voyagezinho é uma raridade. Um Voyagezinho top demais, ó. Beleza? Tá aí, ó. Olha por dentro. Bem bacaninha. Todo originalzinho, ó. Então, isso aí. Hã? É, youtuber. É, Ayrton Ribeiro. É. Beleza? Vem aí pra gente. Aí faz a inscrição. Ayrton com TH. Ayrton com TH. É. Então, galera. Olha esse paliozinho aqui. Eu vou postar agora, viu? Dois mil e um. Dois mil e um por onze mil reais. Do time branco. O cliente tá aqui do lado. Aqui, ó. Deixa o cliente passar. Aqui, galera. Do time branco. Dois mil e vinte e quatro. Onze mil e novecentos. O telefone é esse. Carrinho barato, viu? Um carrinho bacaninho, ó. Show de bola. O rapaz tá aqui do lado. Contei uma piada aí, filho. Deixa eu tirar. Crima o carro. Crima o carro. Contei uma piada aí, mas o pessoal vai sorrir na minha cara. Eu não sei contar a piada, não. Mas pra quem sabe aí, essa piada é boa. A piada do mineiro aí, o... O gênio e os pães de queijo. Olha, no meio dos carrinhos aqui tem um semi novo aqui. Trinta e oito mil e quinhentos reais. Olha aí a clientela passando aí pra comprar carro. Tem uns aqui. Tem outros passando aqui, ó. Um não é Flamengo ali não, viu? Aquele time ali não é flamenguista não. Aquele rapaz ali. Viu? Galera, dois mil e dezoito. Completo. Trinta e oito mil e quinhentos. O telefone é esse, viu? Olha aí, galera. Esse Fordzinho cá aí, top mesmo, hein? Top dessa galáxia, ó. Ford Car. Olha, o flamenguista. Achei um flamenguista aqui. Vai ser quanto hoje? Diga aí. Dois a zero. Todo mundo tá dizendo que é dois a zero. Eu não sei porquê, né? Mas vai ganhar o Flamengão. Aí, daí. Ford Car. Trinta e oito mil e quinhentos. Dois mil e dezoito, ó. Galera, olha aí o baratinho aqui, ó. Ford Car baratinho, né? Olha aí. Bacana. Tem cliente aí olhando. É, vai vender agora. E olha os clientes aí, ó. Marcando. Tá quanto esse carrinho, amor? Quatorze mil. Quatorze mil. Dois mil e sete sete, ó. Top demais. Trinta e sete sete. Olha aí. Então vamos lá, galera. Opa, desculpa. É a pedra. Pedindo desculpa até pra pedra, né, galera? É isso aí. E aí, Pio? E aí, Pio? E beleza? Muitos clientes aqui chegando pra fazer a compra aí dos carrinhos aí, meu amigo. Viajar em dezembro. Não é não, Pio? Olha. Vamos mostrar aqui esses dois carrinhos dele aqui agora. Pneu pra vender aqui tem também. É top demais, cara. Tem esse palho aqui. Eu nem mostrei esse palho, né? Deixa eu ver aqui. Esse palhozinho, ó. Palhozinho. Depois eu passo pra ir. Aí, ó. Atrativo. Daqui a pouco eu vou embora, galera. E já são que horas? Às 11 horas, né? Então tá aqui, ó. 38 mil. 2017 esse palho, ó. Aceita a troca. Mais cliente ali. Parece que o clima vai fechar agora, né? E aí eu tenho que correr. Rapaz, aqui em Brasília tem flamenguista demais, meu irmão. Igual o mato. Igual o mato. Outro flamenguista aqui. É quanto hoje? É 2 a 0. Também. Todo mundo parece que combinou. Todos que eu perguntei foi 2 a 0. Mais um flamenguista. Mais um. Brasília tem muito flamenguista, meu. Olha. Honda Fit 27.900. 1.5 EX 2008. Honda Fitzinha. Esse Honda é bom, hein? Câmbio manual. Ó, coisa boa, galera. Olha aí, galera, ó. Telefone esse aí. 2.008 por 27.900. Cliente ali, ó. É muito cliente chegando, meu irmão. Vamos ver os carrinhos aqui do Piauí. Olha aí, ó. Bacana o carrinho aqui. Vamos ver se tem preço. Se ele botou preço. É um palhozinho, né? Olha o palho. Piauí tá quanto esse palho? 16.900. Parece a música... 16.900. Parece a música do sertanejo. Como é que é, ó? Depois eu lembro o nome dele. Já se foi. É 16.700. Viu? Então tá aí. 16.700. Até 16. Ele... 2003. Um Palio Fire. Ele vende, viu? Tá bem conservadinho o carro do Piauí, ó. Bacana, ó. Beleza? Olha por dentro aí. Beleza? Ó. Motorzinho. Vamos mostrar. Olha o motor. Pessoal aí tomando uma Raik, né? Boa, rapaz. É coisa boa, velho. É, rapaz. Olha aí os clientes aí, ó. Os clientes aí só torando Raik, né, meu irmão? Daqui a pouco estão assistindo um jogão, né? Tá aí. Mais um carrinho aqui do Piauí. Esse é 14.000 reais. De 14.900 por 14.000 promoção. Tá? Então o telefone é esse aqui. É só dar uma ligadinha hoje, ó. O carrinho tá top, hein? Olha aí. Olha aí. Tá aqui o marido. É. Ó o Piauí. Olha, mandando aí. Então, 14.000 completo. Viu? Você leva esse carro pra viajar agora nas férias aí pro nosso Nordeste. E essa música aqui, ó. Eita, não pode não. Abração ao meu amigo Fagner. Valeu, Piauí. Boa sorte. Galera, mais um carrinho aqui. Tá sem preço. É, tá sem preço. Tá quanto, meu filho? 30.000. 30.000. Vamos mostrar. Vamos mostrar esse carrinho dele aqui. Tá, é novo, é todo, viu, ó. Aqui, ó. 2012. Tem tudo isso daí, galera, ó. Revisado. Documento ok. Ó o banco impecável. E o painel, ó. Tem até um sonzinho pra você ouvir. Valeu, meu irmão. Olha o golzinho aí. 30.000 você leva ele. Mais família aqui. Vindo olhar carro, né. Tá aqui, galera. Ford Focus 2.0. Beleza, ó. Tem muita família vindo olhar carro no dia de hoje. É o Titânio. 40.000 reais você leva ele, ó. Ford Focus. É o primeiro Ford Focus que eu tô mostrando, viu. É difícil você encontrar esse carro pra vender, viu. É difícil. Olha aí o painelzão dele. Aí, ó. Painel bacana. Kit Multilídea. É difícil mesmo. Difícil mesmo. Carro da Ford. Olha aí. Mais flamenguista ali, ó. Dois flamenguistas passando. Viu. Tá ali, ó. E aí, compra carro. Os flamenguistas tão comprando carro aqui. A torta e a direita, meu irmão. Viu. É pra daqui a pouco comemorar. Mais cliente passando aqui. Ford Focus aqui na frente. Com teto solar e tudo. Beleza. Vamos mostrar. Aqui tem uma barraquinha da senhora. Né. Aqui. O chapéuzinho pra se proteger do sol, né. Se bem que hoje tá um pouco nublado. Mas tá um solzinho quente. Chapéu. Chapéu do Rui, chapéu. Chapéu do Rui, chapéu. Então vamos lá, galera. Vamos mostrar os carros. Olha aí. Senhorzinho. Aí você deita sentado aí no carro, meu irmão. De boa. No Gran Siena. Lindo esse Gran Siena. Automático. Com manual do proprietário. Esse Gran Siena aí. É sense. Tá por R$ 36.900. O telefone é esse aí, ó. Se interessou pelo Gran Siena, galera. Dá uma ligadinha no telefone. Ele tá novíssimo, viu? Esse carro, ó. Pneus novos. Olha aí, rapaz. Vou mostrar esse Hyundai Santa Fé aqui. 2010-11. Olha, R$ 44.000. Olha que preço bom ainda esse Santa Fé. A gasolina e PVA pago. Santa Fé 3.5 litros. 4 WD. Top demais esse carro, viu? Rapaz, ali tá na sombrinha, ó. Sombrinha top, né? Aí, meu irmão. Olha aqui. Vamos. Santa Fé. Esse é um carrão, meu irmão. Esse é um carrão muito show de bola. Olha o painel dele aí. Tá bom? Olha aí. R$ 2.011. R$ 44.000. Você leva ele. Ele é um carro SUV aí pra toda a família, ó. Beleza? O telefone tá aí, galera. Rapaz, rapaz, aqui, nesse feirão, eu só achei flamenguista. Aqui no feirão, eu só achei flamenguista. Vai ser quanto jogo hoje, parceiro? 2x1. Já, gente. 2x1. Primeiro, 2x1, viu? Esse flamenguista aqui, só achei um mineiro só. Ele tava ali, do outro lado. Mas os caras partiram pra cima dele e aí ficou sufocado. Mas flamenguista aqui, todo mundo falando que é 2x0, viu? Esse aqui falou que é 2x1. Ô, 2x1. Isso. Rapaz, o flamengu, do jeito que tá indo aí, ninguém tira dele, não, viu? É. Eu contei uma piadinha aí dos mineiros, mas aí alguém que sabe uma piadinha dos cariocas aí, fala aí, viu? Porque eu não sei nenhuma, não. É difícil, né? Piada de carioca, né? Mas de mineiro tem muito. É. Mas meus amigos mineiros, não fiquem com raiva de mim, não, viu? Não fiquem, não. Porque eu gosto do pessoal mineiro aí, de Minas Gerais. Olha esse carrinho aqui, ó. Do 1.013, 1.4, tá? Olha aí, galera. Onix, né, galera? Onix, não. Prisma. Onix quer dizer mesmo, né? Tô confuso aqui, mas o Onix vem aqui, ó. Noice Feirão Orca. Tá sem preço esse daqui, né? Sem preço. Você é teu? Não. Tá sem preço mesmo, mas vamos ver aqui, ó. É o Onix LT, galera. Ó, outro flamenguista. É flamenguista demais, menino. É flamenguista demais aqui no DF. Vamos mostrar os carrinhos do lado de cá. É muito carro aqui, meu irmão. Ninguém dá conta, não. É carro demais, ó. Esse carro aqui é um carrão bacana aqui, ó. É 2.013, ele tá por 54... Da FIPA é 54.500. O rapaz tá vendendo por 48.000 reais só, viu? Ó, tá com 168.000 km de soldado. Telefone, são dois telefones aí. Com certeza um WhatsApp, ou dois. Então tá aí o carro aí, ó. O rapaz não tá querendo aparecer, mas é flamenguista. Mais um flamenguista aqui no Feirão Orca, meu irmão. Achando aqui mineiro, só achei um. Só um mineiro. Tava ali o mineiro, viu? Aí, tá aqui, ó. Beleza, 2013, 48.000 reais. É o valor desse carro. Pessoal, vamos ver aqui esse Jeep, ó. 2016, 59.000 reais, ó. Ó o Jeepzinho aqui, ó. Eita, o carro vai dizer que o lugar é ruim ali, e o carro assim se zangou, viu? Se zangou. Diz que o carro ruim é ali. Olha aí, galera. Ali é a galera, viu? Assistindo aí. Daqui a pouco eu posto os vídeos aí. E o pessoal vai sentar nas cadeiras e assistir o jogão Flamengo e Atlético Mineiro, né? É isso aí. Todo mundo tá falando que é 2x0 pro Flamengo, né? 2x0, será que vai ser mesmo? Olha, ó. 2015, 16. Valor 26.000, básico, né? Ó, tem dois telefones aí. Esse Fiat, aqui nesse feirão. O rapaz vai estacionar aqui, ó. Ó o Fiatzinho aí, ó. Bacana no preço. Ó o Peugeotzinho aqui, meu parceiro aqui, sentadinho do lado aí. É, só de boa. Tá aqui, ó. 2.012 por 19.900. O telefone é esse daí, ó. Completo. Vamos ver aqui, galera, por dentro. O carro tá impecável, hein? O carro tá muito bacana esse Peugeotzinho, viu? Olha aí, ó. O 207. A família aqui passando veio comprar carro, né? Veio comprar carro também, a família. Ó, a família assim aí, ó. Viu? Vieram comprar o carrinho aí, meu irmão. 19.900, completo aí. Agora eu vou tomar um caldinho aqui de cana, ó. Já botou pra funcionar, viu? Caldinho de cana aqui. Olha a garganta, né, galera? Olha a garganta. Aí eu vou mostrar mais esses carros aqui, ó. Daqui a pouco eu mostro mais esses carros. Eu quero chegar logo em casa pra me postar logo esse vídeo, viu? Beleza. Ó, o caldinho de cana aqui, ó. Beleza. O caldinho de cana aqui. Já tá feito. Rapaz, tá ali fazendo o caldinho de cana aqui. A mulher dele tá aí. O pessoal ali na sombra. E daqui a pouco eu vou mostrar esses carrão aqui. Ó o céuzão bonito aqui de Brasília. Ah, meu. Oi, galera. Ó, esse carrinho aqui. Essa Montana, né? É o Chevrolet Montana por 36.900. Tomando aqui esse delicioso caldinho de cana. Aqui no Feira Morca. Olha aí, nesse domingão. Vou pra casa daqui a pouco. Olha aí, galera. Olha que fusquinha lindo ali, galera, ó. Aqui tem essa picape aqui. Vamos ver aquele fusquinha ali. Olha que fusquinha bonito aqui, ó. Olha o fusquinha top aí. Novo, zero todo, cara. Olha aí, raridade, olha. O telefone é esse aqui, 1978. Será que o dono tá aqui perto? Vai falar o preço dele pra nós? Olha aí, rapaz. Todo originalzinho, ó. Tá aqui, meu amigo. É, só tô fazendo o vídeo. Tá quanto? 45. Oi, vale a pena, viu, galera. É o fusquinha. 1.300. Olha, ainda tem aqui um dizerzinho bacana. É nóis na Cúpula, né? Oh, é top demais. Olha aí, 1.300. É isso aí, meu irmão. Tá aí, ó. Tem nota fiscal e tudo. O carro tá novo todo. Vale a pena, viu? Você que é colecionador, ó. Viu? Ele falou aqui o valor. Quanto é mesmo, amigo? 45. 45 mil. Você leva mais, ó. Dá uma ligadinha. Pneus novos. O rodão é bonito. Dá uma ligadinha e negocinha com ele, ó. O Capu aí, você vê lá na frente. Olha. Abre o Capu, você vê? Abre o Capu. Eu tô aqui com o carro de campo. Olha. O telefone é esse aí. 1978. O carro. Esse é o carro, viu, galera? Esse é o carro. Você tava procurando um. Caramba! Pua! Galera, fala aí. Isso daqui não é uma belezura de carro. Olha aí, cara. Que lindo. Olha aí, ó. Rapaz, o equipamento de som que esse cara, que esse rapaz tem nesse carro. Meu, é coisa de louco, viu, ó. Bacana mesmo, hein. Então, vale a pena, viu, galera. Você que tava procurando um fusquinha aí, ó. Olha a roda desse carro. Esse daqui não precisa fazer nada, ó. Todo originalzinho, ó. Olha aí o sonzão do cara, viu? Rapaz. E ali atrás, ó. Olha atrás aí. Gostou do Volkswagen? Fala aí. Gostei. Dá uma ligadinha aí. 1978. Olha o sonzão que você vai levar aí junto com o carro. Viu? O carro tá top demais, galera. Olha aí o... O fusquinha, cara. O rapaz, ele tá chamando o outro pra tomar um. Eu tô tomando um aqui, ó. Uma calda de cana, né? Uma calda de cana. Olha, 24 mil, ó. 24 mil esse carrinho aqui. 2008. 24.500. Bom, mano. Tá aí, ó. Olha por dentro aí. É o Fiatzinho. Siena. Show de bola, hein? Olha aí, ó. Tinha alguém me pedindo pra me mostrar um Versa. Queria comprar um Versa. Eu tô mostrando esse Versa do senhorzinho que tá aqui, ó. 16 val. Esse Versa é 2017-18, 1.6. O câmbio é automático. Tem esse telefone aí, ó. É o 619-933-36-6158. Viu? Então, o pessoal queria comprar. Me mandou uma mensagem. Queria comprar o Versa, olha. Achei o Versa aqui, ó. Aqui, ó. Com 75 mil quilômetros de soldado, ó. Com 75 mil quilômetros de soldado, ó. Quanto é que é que o rapaz tá falando? 56. 56 mil reais você leva esse carro, esse Versa aí. Você que tava me pedindo pra me filmar um Versa, ó o Versa aqui. Só dá uma ligadinha, ó. 56 mil você leva esse Versa 2018. Tá novo todo, viu? Novo todo esse carro, ó. O telefone é esse aí. Pouca quilometragem, banca em couro. Tá aí, banca em couro, ó. Bacana, hein? Olha aí o painel do carro. É isso aí, galera. É só dar uma ligadinha aí e falar com o nosso amigo aqui, viu? Olha. Olha. Pra cá tem muitos carros de boa qualidade, viu, galera? Carro de boa qualidade aqui desse lado, ó. 41 mil reais, ó. 60 mil quilômetros de soldado. Esse Grand Siena, ó. Tá novo todo o carro. Viu, ó. Grand Siena. 2018. 41 mil, acho que confirmar ali. 41 mil esse carro novo todo, galera, ó. 41 mil e 900, ó. 60 mil quilômetros de soldado. Ó, 24 mil reais. Eu já mostrei isso aqui. Acabei de mostrar, acabei de mostrar do rapaz ali. Então vamos pra frente aqui, ó. Vamos pra frente aqui. Essa picape aqui, vou mostrar ela. Ó. Picape aqui de 2023 por 172 mil a diesel, ó. Viu? Olha. Muito nova a picape. Olha a picape aí. Pneus novos, ó. O cliente aí passando. Eu atrapalhando o cliente passar. Os dois clientes aí. Então, ó. 2009, 23 mil reais. Tá aí, ó. Esse carrinho aqui top, hein. Olha aí. Olha aí, galera. Ó, 23 mil reais, ó. Tá aí, ó. É um Ford. Mostra aqui essa Dust, galera. Essa Dust, é a primeira Dust que eu estou mostrando hoje, ó. Aqui nesse feirão. Rapaz, eu tenho que ir embora pra postar logo esse vídeo, né, galera. Ó, antes do jogo, porque senão... Eu não consigo, né. O pessoal vai ver o jogo e deixa de ver os vídeos. Então tá aí, ó. Essa Dust, 77 mil. É um 2022, ela, ó. Ó o telefone esse aí, ó. Câmbio manual. Mas tá impecável essa Dust, hein. Bem bonita, ó. Ó o Peijãozinho aqui, ó. Peijãozinho 17 mil, 2009. Olha aí, ó. Peijãozinho tá também inteirinho, né. Ó. Olha aí, galera, ó. É um C3. É um C3 da Citroën. Olha aí, 17 mil e 500. Cadê o telefone? Não tem telefone, né, infelizmente. Aqui tem atrás. Tem um telefone aqui atrás, olha. Peijãozinho C3. 2011. 1.4, 8 válvulas por esse valor. Ó esse carrão de luxo aqui. Esse é a Zira. A Zira. Hyundai Motor V6. Top das galáxias esse carro. Olha aí, galera. Olha o rodão desse carro. O carro é lindo demais, ó. Então, Auto Esporte de Ayrton Ribeiro, né. Auto Esporte do Ayrton Ribeiro aqui. Canal Ayrton Ribeiro. Deixa o seu like aí. Viu? Deixa o seu like aí. É bacana. Você deixar o like para fortalecer o canal, ó. 38 mil e 900. Você leva esse carrão aí, galera. Mais um Nissan aí. Um Nissan Versa que alguém pediu. É o Nissan Versa Unique. Olha esse daqui. 48 mil reais. 2016 1.6 Unique. Tem tudo isso daí. 160 quilômetros rodado. Olha aí esse Versa, cara. Unique. Bacana, hein, o carrão, ó. O câmbio é manual, viu, galera. Eu mando aula esse câmbio aí, mas, ó. O carro é show demais. Aqui tem um Eco Esporte. Vou já mostrar. Olha o Nissan Versa aí. 1.6, ó. Impecável esse carro, hein. Impecável mesmo, ó. Tá um Nissan Versa aqui no Feirão Horta. É o cliente aqui olhando de lado aqui, né? Tá aí namorando o Eco Esporte. É, eu já possuo um bicho desse. É bom? É bom. Bom é todo, viu? Ah, o bichão é bonito. E o branco tá na moda, hein? Brancão assim é bonito pra caramba. O meu carro é branco. É o HR-V. Nunca ficou feito, cara. Nunca, nunca. É bonito o carro. É o carro bonito. É realmente... Olha, galera, 51 mil reais. Ele é de 2015 1.6, mais couro. Telefone esse aí, código 61. É com o Esporte, mano. Aqui cabe a família toda, viu? É o Freestyler, viu? É. Olha aí o carrão. Aqui, ó. A clientela aí vindo comprar os carros. Tomando um carro de cana. Viu? Olha, galera, ó. Câmbio manual. O carro tá bonitinho por dentro, ó. O banco, os bancos sem detalhes, viu? Tá aí. O carro tá top. Top mesmo, ó. O valor dele é 51 mil e 900. Mas você negocia aí, tá? Deixa o pessoal passar aqui. Deixa eu mostrar bem aqui. Espera aí. Vou mostrar aqui. Olha o Exporte aí. Beleza. Interessou. Tá na vez. Olha aí. Vinte mil reais, olha. Dois mil e oito, um ponto seis. Vinte mil e quinhentos. Mostrar ele aqui, ó. É o Sandero, tá? O Sandero. Esse valor, ó. Sandero aqui, ó. Acho que aqui é o Ideia, né? O Ideia. Vinte e quatro mil e quinhentos reais. É o dois mil e oito, tá? Dois mil e oito. Esse Ideia, ó. Também ele tá bacana, né? Pelo ano, ó. Tá bem bacana esse Ideia aí, ó. É o LX 1.4. Falei bem de ideia da Fiat. Esse valor. Ó, essa picapezona aqui com preço maravilhoso. Ó, ela é flexo. Oitenta e quatro mil e novecentos, ó. Dois mil e treze. Olha a picape aí. Xã, a picape dessa daqui, você não ligar. Se ela é flexo ou a diesel, ó. A picape dessa daqui é massa demais, cara. Ó, um LTZ. Por esse valor, ó. Ó, os clientes aí chegando aí pra comprar carro, ó. Beleza, ó. Olha a picape aí. Ó, essa Nissan aqui, galera. Ó, essa Nissan. Setenta e cinco mil reais, ó. Dois mil e doze, ó. Nissan zona porreta, hein. Câmbio manual, tá aí. A Bíblia tá ali pra fazer uma oraçãozinha, né. Kit multimídia completinho de tudo, ó. Olha aí essa Nissan. Chega um monte de carrinho aqui, meu irmão. Você quer aí um carrinho desse daí, uma Nissan Frontier dessa pra ir pra Chacra, Fazenda aqui. Tem muita coisa pra ir aqui por perto, né. Tem Salto Corumbá. Tem ali Caldas Nova. Aqui tudo pertinho. Pirinópolis é perto, né. Cidade de Zezé de Camargo e Luciano. Bem pertinho daqui. É ataque, né, ó. Frontier é ataque. Olha por dentro dela aí, ó. Ó, um Ford casinha aqui por quinze mil e oitocentos reais. Ó, completinho. Dois mil e onze. Topzinho, né. Um carrinho desse, ó. Top, bonzinho pra você trabalhar, né. Vinte mil essa raridade. Esse rapaz aqui tá vendendo, ó. Aí, meu irmão. Vinte mil reais. Você leva em 1994. Tem uma raridade que serve pra colecionador, viu, galera. Colecionador, um carrinho desse, você ajeita, bota uma plaquinha preta. Fica show de bola. Fala aí. Placa preta. Não é não, parceiro? Plaquinha preta nessa bichinha aqui, ó. É top demais. Ela tá bem conservadinha. Bem original, ó. Tudo originalzinho, ó. Bacana. O banco também. Olha o volante aí, meu irmão. Olha ali o painel dela, ó. Quilometragem, painel. Bem bacana, hein, ó. Olha por dentro. Tem um cliente aí olhando, viu, galera. Tem um cliente olhando. Os pneuzinhos tão novos. Tá bem conservado, viu. É um dos carros que eu já vi aqui. Desses, de raridade. Mas bem conservado esse carro aqui, viu, galera, ó. Tá aqui o telefone aqui atrás. Mas tá levantado. Daqui a pouco eu mostro. Mas aqui da frente tem. Tem. Aqui. Então, aí, ó. Carrinho show. Quanto foi meu que você falou? 20 mil. 20 mil você leva ele, tá? Olha aqui, galera. Olha, mais um carrinho aqui. 21 mil reais. Esse Fiat. Tem manual do proprietário. 176 mil quilômetros soldados. Ó, tá aí, ó. É o Fiat, é a Fiena. Olha aqui, ó. A Parati. A Paratizinha inteirinha toda. Desculpa eu ter filmado, viu. Não tem problema, não? Não, tá bom. Olha aí no YouTube, viu. Ayrton Ribeiro. Ayrton Ribeiro. E esse com o TH. Vou postar agora. Tomara que vocês vendam, tá? 20 mil reais. Vale sim. Esse carro tá top demais, galera. 1.994. É uma Parati 1.8 CL. Muito linda ela. Quatro pneus novos. Acabei de mostrar ela, mas aí tinha que mostrar a traseirinha dela ali. A parte de trás, ó. Completinha de tudo. O banco é bem bacana, ó. Bem conservadinha aí. Vamos lá. Vamos comprar essa... Essa... Essa raridade aqui no Feirão Orca. Olha aí, galera. Olha, picato montando aqui, ó. 2.013 por 36.500 reais, ó. Está aí a Montana Zona Top 1.4. 1.4, é? Acho que é, ó. Cossinha Classic aqui, ó. Cossinha por 25.900. 25.900 esse Cossinha Classic, ó. Por dentro. Olha esse Palio aqui, meu irmão. 2008. Só confirmar se é o Palio mesmo, né? 25.900. Dá o pessoal aí, ó. Tem a musiquinha ali. Top. É GONOMY. O Palio Economy. Mais um Siena aqui, ó. Siena. Por esse valor. Aqui é quilometragem, valor. Trinta e dois mil e quinhentos. Oi. Aqui é assim, meu irmão. Só é no churrasco, ó. Só é no churrasco. Mais um Flamenguista ali. Mais outro Flamenguista ali. Ixi Maria. Aqui é o bicho que tora, né? Aí, ó. Olha o que é que tem aqui, ó. Milhozinho assado. Tem um queijinho assado. Tem ali um frango com veigo. O churrasco aqui. Olha aí, galera. Pãozinho de queijo. Tá aí, ó. A clientela chegando. Ainda tem muita gente aí procurando carro, ó. Beleza? R$3,60. Olha esse Renault aqui, galera, ó. Renault por R$59.000,00 somente, ó. Motor CVC 1.6. Top de linha. O carro tá lindo, viu? Olha aí, ó. R$59.000,00 você leva aí. Pouco rodado. Vou mostrar aqui, ó. Kit multimídia, completinho de tudo. E o carro é todo originalzinho, modelo novo ali, ó. Tá vendo ali? Tudo zerinho, viu? Os caras tá com cheiro de zero. Cheiro de zero. Vamos lá, mostrar ele aqui, ó. Pneus bacana, né? Olha aqui, ó. É o Sandero Intense, né? É 2020, completíssimo. Um piloto automático. Volante multidirecional, multifuncional. Câmbio CVC. Pouco rodado. Top de linha. Nunca foi batido. O preço de R$60.500,00 por R$59.500,00. Fala com o Ricardo. Tá aqui do lado. R$59.500,00. E leve esse carro. Tô postando os vídeos agora, meio-dia, decorrendo pra casa, viu, ó. Não deixe, não perca essa oportunidade, não. Esse Sandero aí tá lindo. R$1.6,00 é potente. Olha essa estradazinha aqui, ó. Por R$27.500,00. R$2.700,00. Ó aí, cerveja de água o cara tá vendendo aí. Ó, essa Ford aqui. Essa picape por R$49.000,00. R$200.000,00, ó. Ó, o telefonista aí. Águazinha e cerveja aí, ó. Aí, ó. Bacana demais, mano. É, tá ajeitou pra não cair. Vamos mostrar esse carrinho aqui, ó. Hã? Ó aí, carrinho top demais, ó. Rápido. Rápido. Hoje aí, meu irmão. Ó, o picantozinho aqui, ó. Aceita a proposta, ó. R$23.000,00 essa picanta aí. R$20.000,00. Beleza, ó. Aqui, ó. Top. Oi, galera. R$50.000,00. R$50.000,00, ó. R$200.000,00. Volto. R$2.000,00. Queimando a careca aqui, aqui na Frega da Ops. Olha aí, os caras lá. Mais um flamenguista, beleza. E a família aqui veio comprar carro. Viu? A família veio comprar carro. Beleza, galera. Olha aí. Flamenguistazão aqui na banquinha. Ó, a banquinha aqui com pão de queijo. Já mostrei essa banquinha aqui com milho e tudo. Vamos aí. Vamos mostrar mais uns carrinhos aqui. Mais um flamenguista aqui. Vai ser quanto o jogo hoje? Vai ser quanto o jogo hoje? Flamengo vai ganhar? Flamengo vai ganhar? Ah, vai ganhar. Quanto? Vai ganhar. É, isso aí. Outro flamenguista aqui. Tá cheio de flamenguista aqui no DF. Galera. Frontier, L, E. Tá aqui, ó. Frontier, L, E. Vamos mostrar, ó. Câmbio automático. Olha aí. 92 mil reais essa prontinha. Mostra aqui. O bom é mostrar, né? Mostra aqui a festa, né? Pessoal aí alegre. Acho que é por causa do jogo hoje. Aqui tem o Santana, mas não sei se tá à venda. Mas esse carrinho aqui tá à venda, ó. Esse carrinho que tá à venda é 50 mil ele, né? 50 mil, ó. Blazer, 2009, ó. Flex tá aí, ó. Zap está aí, ó. 50 mil essa blazer. Advantage. Olha a blazer aí. Mostra aqui a blazer. Olha por dentro aí. Essa é a blazer, cara. Olha a blazer aqui, ó. Olha a blazer zona aí, ó. Tá aqui, ó. Isso aí. Olha o coxinho aqui, galera. Você gosta de coxinha? Vinte e nove mil... Vinte e quatro mil e novecentos, ó. Dois mil e onze, um ponto quatro, ó. O coxinho aqui tá bom, hein? O coxinho aqui tá bom demais. Olha o coxinho aí, ó. Olha aí, trinta e oito mil reais, ó. Dois mil e oito. É a TR4, né? É a TR4, ó. Mitsubishi. Olha aí, essa paratia aqui, ó. Um ponto oito. Mas não sei se tá vendo não. A bichona é bonita, hein? Ó. A bichona é bonita. Não tá vendo que o rapaz que não botou o preço dela, não. Olha aí, esse... Esse Hyundai aqui, ó. 2013 por 62 mil e novecentos. Cambião automático, impecável, né, Carminho? A gente tá top, hein? Olha aí, não gostei aqui, ó. Honda Civic. Duas máquinas aqui pra vender. Uma Ninja, não sei se elas estavam ali, ó. Duas máquinas aqui pra vender, ó. Olha essa Ninja aqui, ó. Bacana, hein? 2017 1.8 por vinte mil reais. O telefone é isso aí, ó. E troca ou financia, tá? Seia um nove... É... Noventa... Opa. Seia um nove... Noventa e nove... Sete um... Trinta e quatro... Meia meia. Muito linda essa moto aí, ó. Essa moto aí tá bonita demais, hein? Top demais, olha aí. Tá com trinta mil. Trinta mil. Dois mil. Rapaz. Trinta mil. Nova, nova, nova. Nova toda. É 2018, ó. O telefone eu já falei. Vinte mil reais você leva ela. Vamos mostrar essa daqui, galera? É a Trans... Transalpe. Transalpe, meu irmão. É da Ronda. Da Ronda. Setecentas. Sim, diz aí. Diz aí. Foto zero, 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 zero. Eita, rapaz. Uma remarca, né? A dois mil e onze, dois mil e onze. Tá aqui. Setecentas cilindradas. Aquela é a... Essa aqui é a trezentas cilindradas. Trezentas cilindradas, a verdinha. Ninja trezentas. Ninja trezentas. Essa daqui é setecentas cilindradas. Vinte e nove mil e novecentos. O telefone é esse daqui. Código meão Brasília. É 2011. Mas pensa numa marca diferenciada e linda. Aqui, ó. Top demais, viu? Olha aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É a Trans... Transalpe. Transalpe, é. Diferenciada esse nome, cara. Tem que fazer um curso para poder fazer... Falar o nome dessa ronda aqui, galera. Tamo junto, galera. Deixe seu like aí, ó. Fortalecer o canal. Beleza. Olha, ó. Olha os carros aí, ó. O pessoal tá chegando e tá saindo também, né? Um chegando, outro saindo. Aqui no Feirão Orca. Olha o pessoal ali, ó. O pessoal ali sempre acompanha eles aqui também. Mostra esse golzinho aqui, galera. Isso aí. A galera aqui reunida. Beleza. Golzinho 1.6. Olha aí. Promoção. 27.500, ó. Tá aí, ó. Golzinho top demais. Olha a musicazinha bem legal. Ali. Então tá aqui. 27.000. Sandeiro com freio ABS. 33.000 Sandeiro. 1.6. 2014. Por 33.900. Olha a galera aí também, ó. Galera aí. Então tá aqui, ó. 1.6. Tem flamenguista aí no meio que tem, não. Hoje, desse daqui, não tem. É, só brincando, galera. Mas aqui tem muito mineiro aqui em Brasília também, viu. Tem muita gente de Minas Gerais. Olha o Sandeirinho aí. Preço. Tá. Então na frente é o preço. É o mais completo. O LXR. É top demais. Esse carro, essa cor é bonita. Esse carro é top. Tem o Honda Civic. Tem tudo isso daqui, ó. 2014. 2.0. Direção elétrica. Ar-condicionado. Vidros elétricos. Então o telefone é esse. Tá com essa quilometragem. E o preço tá lá na frente. Vou mostrar. Olha aí. Bacana. Assim, ó. Tem uma pessoa aí dentro. Deixa quieta aí, ó. Aí, beleza. Tá top o carro. Olha aqui. 67.000 você leva ele. Ó, o paizinho aí passeando com seu filho. É, tá aí, ó. Beleza? O nenenzinho ali na frente da bicicleta. Tamo junto. Tá aí o carrinho, ó. Honda Civic. Por esse valor, ó. Galera. Olha aí, galera. Como é loucura esse feirão Orca. O tanto que eu já filmei, ó. O tanto de carro que ainda tem aqui. Infelizmente, não dá pra filmar tudo, né, galera? Olha, esse daqui, ó. Mostra aqui. 36.000 reais, ó. Viu? Esse Fiat aqui, ó. E aí, Irton Ribeiro. E aí, Irton Ribeiro. Como é que tá você do que não, meu amigo? Tá procurando os carros, né, não? Procurando. Já temos aí, coxa novo. Opa, valeu. Então, Voyage 1.6 por 36.000. Tá aí, ó. 2011. Olha aí, carrinho que bacana, ó. 2012. Por 26.900, ó. Tem os dois Zaps aí, ó. Não fica sem vender, não. 155.000 quilômetros soldados. 2012, completo. Pode abrir, gente. Pode tá aberto. Eu vou mostrar agora aqui, ó. Câmbio manual. Impecável o carro por dentro. Sem detalhes no banco, ó. Show de bola esse carro aqui, meu irmão. Esse golzinho. Show de bola aí. Somente 26.900, ó. Dois telefones aí. Os parceiros estão aqui, ó. Aí, de boa. Daqui a pouco, assistir o jogo, né não? É isso aí, galera. Valeu. Então, vamos continuar aqui, galera. Ali tem outro carrinho bacana, mas eu vou mostrar pro lado de cá, ó. Beleza? Isso aí. Opa! Isso aí, meu irmão. Aqui tem um Fiatzinho, mas não vou mostrar porque ele tá sem preço, né, galera? Tá sem preço ele. É, vamos ver se a gente acha coisas interessantes aqui mais pra cá. Eu já mostrei aquele dali. É um Centra. O Centra eu não mostrei ainda hoje aí, ó. Cliente, vamos mostrar esse Centra aqui. Olha esse Centra aqui, galera. Olha o Centra aí. Bem bacana. É o primeiro do dia um Centra, né? É, ó. Cuidado nesses buracos. O velhinho caiu. O senhor caiu aí num desses buracos aí. Quase se arrebenta, né, galera? 2020, automático 2.0. Start-stop. 72 mil reais só. Esse Centra é bonito. Olha aí. Mostrar aqui por dentro dele, ó. Câmbio automático. Completão de tudo. O carro é semi-novo, viu? Bacana o carro, viu? O rapaz aí tá na Raik, né? Né? Então, ó. 2.0 Start-stop. 72 mil. Telefone esse aqui. Código 61. Mostrar aí esse Nissan Centra. Um carro sedã aí pra toda a família aí, meu irmão. É, isso aí. Vamos lá. Olha. Aqui a gente tem um Uperzinho. 2016 por 43 mil reais, ó. Beleza esse Uper? Cuidado aí, ó. Aí. É... Mostra o Uper direito, ó. Aí, o Uperzinho, ó. Então... Esse... Esse carrinho da Volkswagen também aqui é pela frente. A gente não dá pra ver, né? 2022, 59 mil, ó. 73 mil quilômetros adados. Será que é o Voyage? Será que é o Voyage? Vamos ver se é o Voyage. Se não for, me perdoe aí. Viu? Certinho. Voyage, branco, bem bonito. Olha esse carro SUV aqui, galera. É o SUV? Não sei se é o SUV não. Vou confirmar. Meu braço tá doendo aqui. 2023, 1.0 completo. 63 mil e 800. Cara, muito novo, hein? Câmbio é? Não sei se é manual. Não, é manual. É manual. Então, é o C3. É o novo C3, cara. Não tinha visto ainda, não. Ó, primeira vez que eu tô vendo um novo C3, né? É o C3, cara. Citroën é o... O novo modelo C3. Olha aí. Totalmente diferenciado, né? Daquele anterior, né? O novo C3 aí. Da Citroën. Então, ele é 2023, é. Olha aí, ó. Mais uma Fiat Fiorino. Essa tem ar-condicionado, ó. Tem o refrigerador lá em cima, tá? Olha aí. O rapaz tava procurando um, ó. Mas, ó. Olha a família aí procurando o carro, ó. Família aí completa aí procurando o carrinho. Pra comprar. Beleza. Olha, tá aqui, ó. Fiatzinho. Fiorino 2021. Por R$ 88 mil, ó. Tem refrigeração lá em cima, viu? É a endureça, tá? É a loucura de carros aqui, ó. Mais família procurando carro, né? Olha aí, ó. 2021. Esse T-Cross. R$ 97.900. Olha aí, ó. T-Crossinho. T-Cross, tá? T-Cross aqui no Feirão, ó. R$ 200 TSI. Aqui tem um Fiatzinho. O Uper, né? O Fiat não, é um Uper. Uper 17 de torque. Esse Uperzinho, ó. É bastante potente, né? Esse carro. Olha. Galera, eu vou mostrar esse Virtuos aqui, ó. O Virtuos. 200 TSI. Virtuos. Tá aqui, ó. E ele tá R$ 58 mil, olha. R$ 2018. 1.6. Única dona. Coisa boa. Particular. Viu? Olha. A senhora tá aí dentro, viu? Mas o carro é top, viu? O carro é top demais. Olha o painel desse carro aí. Olha. Fit multimídia, tudo. Completinho. Virtuos nas quatro portas. Olha aí, o Virtus. Bacana, hein, ó. Esse valor aí. Aqui tem uns carrinhos. Cerveja, água e refil. O camarada que vem, nosso colega. Eu já comprei carro na mão dele. Eu comprei esses carrinhos na mão dele ali do outro lado. Faz um diazinho. Eu comprei um desses daqui. Não, não foi um desse não. Deixa eu ver qual que foi. Foi ele. Não tem dele aqui hoje, não. Foi um desse. Foi. Comprei um desses. Olha os carrinhos aí, ó. Bacana, né, ó. Tem fusquinho. É, meu irmão. Olha os carrinhos ali. Top. Deixa eu ir lá pra tirar a água mineral. Eu tenho uma coleçãozinha de carro desse daí. Mas são bacanas. Então, galera, vamos lá. Olha. Mostrando um Honda aqui, ó. A clientela aí chegando aí. Honda City. R$ 48.900. 2013, ó. E o IPVA pago. Dois telefones. Tá novinho esse carro, hein, gente. Olha. Novo, novo, novo carro. Quatro pneus novos. Olha aí, ó. Câmbio manual. Mas o banco impecável, viu? Tá rindo. Top mesmo, hein. E é Honda, né, gente. Olha aí. Ó o Escort antigão aqui. Pra colecionador, olha. Olha aí. Tem dois telefones aqui, ó. Bigode. Fala com bigode. Tá? Tem tudo isso aí nesse carrinho, ó. Só que tá sem preço, né? Acho que os camaradas estão ali, ó. Olha aí. Esse Escort antigão, né, meu irmão? O Escort aqui é antigão. É raridade no Feirão Orca. Cuidado aqui com essa tampa. Se pisar, cai. Olha aí, galera. O Escort aí. Vamos ver se tem mais novidades, mais carro bacana, ó. Nós temos aqui esse Creta. É o Creta, ó. O Creta modelo novo. 2022, com teto solar. E aí, ó. 129 mil ele faz. Só Brasília. Fica a mão aí, passando aí. Olha o Creta aí. Palhozinha atrativa aqui, ó. Única dona. Particular. Coisa boa. Ó os clientes aí passando, ó. Ó os clientados aí, ó. Beleza. Olha aí esse Palho. Manual, chave reserva. Olha esse daqui, esse Golf, galera. Olha esse Golf aqui, ó. 52 mil. Olha o Golf aí. Câmbio manual. Mas tá lindo esse Golf, hein, ó. Olha o Golf. Teto solar. Olha esse carrinho aqui. Esse carrinho aqui é da Peugeot, né? Peugeot, ó. É o 207. É o Passion da Peugeot. Olha aqui, ó. 22 mil reais. 1.4 completo. O telefone é esse aqui. O rapaz tá aqui. No ponto de vender o carro. Tá só no ponto de transferir, galera, ó. Beleza? Então tá aí, ó. Carrinha top, hein? Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Olha aí o carrinho por dentro, gente, ó. Completinho. Completinho de tudo. Agelando. Bem bonito o painel. Então, galera. Rapaz tá aqui. É só dar uma ligadinha. Tô indo pra casa aí pra postar esse vídeo. Tá? Olha o outro flamenguista lá, ó. Ah, cavaleiro. E aí, tá com astra, viu, galera? Eu já mostrei vários astras aí, ó. Viu? 1.4 completo. 22 mil reais. O zap dele é esse aí. Beleza. Boa sorte aí, viu, galera? Boa, viu, irmão? É Ayrton Ribeiro. Se quiser ver o vídeo, tá? Vou ver lá. Ayrton com TH. Valeu. Fiat aqui, ó. Olha aí, ó. 41 mil e 900. Aceita a proposta. Ó a galera lá, tomando uma gelada, ó. Flamengo de novo na parada. Viu? Olha aqui essa picape. 99 mil e 500, ó. IPVA, LTZ, IPVA pago. Como é? Rapaz, essa picape é a picape 2013, é. É, 2013, é. Dormiu em 2013, ela já tá. Tá boa a picape, hein? Que capizou, top. Olha o calor ali, gente, ó. LTZ. Fala calor. Fala, princesa. Bom dia, querido. Tá você, bim? Olha o calor, Zé, oi. Ei, o que você tá fazendo? Ele tá se prostituindo. É, você também chama o namorado aí. É que é minha esposa, minha esposa. Temos um matrimônio. Ó, calor pra gente, pessoal. Aí, tem atenção em cada um. É isso aí, calor. Olha o Flamengão aqui, calor, ó. É, só o casal ali é um casal. É, não, é. É o mesmo. É o casal. É isso. Valor, calor. Então, tá aí, galera. Esse carro aqui, ó. 2013, por 99.500, ó. O carro tá top demais, viu? Olha aí. Olha aí, que motinha legal, meu irmão. É, 4x4, essa picape aqui, ó. LTZ. Tá aqui, galera. Esse calor aí, todo domingo ele tá aqui vendendo essa água dele aí, né? Ele chama ele de calor porque ele diz, ô, calor, né? Aí, ele tira brincadeira com todo mundo, galera. Aqui, todo mundo, né? Então, é um cara que tá trabalhando, né? Aí, divertindo. Então, é o modo dele apresentar o produto dele é desse jeito aí, né? Tirando, assim, tirando, assim, umas brincadeiras, né? Com o pessoal. O pessoal acha graça aí, acha bom. 2014, alarme. 145.000 km de soldado por 24.000 e... 900. É, esse palhozinho aí, ó. Bacana, né, ó. Atenção aí, meu irmão. Isso. Olá, amigo. Depois eu vou te falar pra mim. Isso, Ayrton Ribeiro. Valeu, com o TH. Então, galera, vamos mostrar aqui mais carros. Ó, família aí comprando carro, viu? Ó, família comprando carro. Beleza? Então, vamos mostrar aqui. Opa, passa devagar, ordinário. Aqui, ó. Carrinho top aqui, galera. Vamos mostrar aqui, ó. 27.000 reais, 2013, ó. Carrinho show de bola, viu? Esse carrinho aqui é o... É um Sandero, né? Um Sandero, ó. Sanderozinho, os camaradas aí na sombrinha. Ó o Sanderozinho aí, show de bola. Vamos ver o preço dele aqui, ó. Somente 27.000, ó. É um 2013, 1.0. Olha o outro Sandero aqui, ó. Ah, não. Peugeot. Agora é um Peugeot, galera, ó. Vamos ver se tem preço ele. Tá aí o Peugeotzinho 208, viu? Por 36.000 reais. É o Activity 2015, 15, ó. 15, 15. Vamos mostrar aqui, ó. Olha aí por dentro, ó. Beleza. Ali tem um cliente olhando. Aquele carro tá com preço bom. Podia mostrar ele, mas tem os clientes olhando. Mas eu vou mostrar ele. Pode ser que não venda, né? E aí, ó. Você liga e compra o carro, ó. Olha o carro sedã aí, ó. Tem cliente olhando. Tem cliente olhando. Vamos sair fora. Olha aí, ó. O carrinho tá bonito, hein? Mas talvez que rajar e fechar, viu? É câmbio automático, ó. Beleza? Então tá aqui. Quanto é que tá aí? É um Focus, cara. Olha aí. Tá 39.000 reais. Particular. Coisa boa, hein? Quando é particular, é coisa boa. Focus 2.0. PowerShift. Tá aí, Feirão Horta. Olha aí. Olha aí. Tirando onda. É, meu irmão. Não é mole não, viu? Ó o cara aí. Ó o QH&V. Tá aí, tirando onda ali. Olha aí esse carrinho aí. Bacana. 100 mil quilômetros. Mas tá sem preço. Não vou nem mostrar. Esse aqui eu mostro, ó. Viu? Esse daqui tá 28.000. 28.000. É um 2010. 1.4, ó. Siena, ó. Beleza. Eu acho que eu já mostrei esses camaradas aí, aí, passeando, procurando carro. Ó o carrinho aí, ó. Carrinho bacana, hein, ó. Ei, Tião. Oi, ó. Essa picape é o Flamenguista aí. É o Flamenguista, é colega. Ó, e vai ser quanto hoje? 3 a 0 com dois gols do Gabigol. Dois gols do Gabigol. A maioria tá dizendo que vai ser 2 a 0. 3 a 0. Vai 3. Valeu. Oi, Galo. Vamos comer um galo hoje? Eita, rapaz. Você tá pegando briga com os mineiros, hein? Olha aí. Então eu vou mostrar o carrinho dele aqui. 3 a 0. Você vai ver. 3 a 0. Ei, caramba. 2 mil e 3. Dois do Gabigol. Dois do Gabigol? Dois do Gabigol. Vai ser mesmo. 2 mil e 3. Flex 99 mil, ó. 120 mil quilômetros a idade. É. É. Olha aí por dentro. S10. Vai ser quanto? Dois. O Atlético. Achei um atleticano aqui. Um mineiro, ó. Beleza? Olha o Kia aqui, galera. Kia Sportage. Por 62 mil. 2014. Olha, tá aí, ó. Eita, será que vai dar tempo de eu postar esses vídeos ainda agora, cara? Vou já postar, meu irmão. Olha aí, ó. Beleza. Esse Kia aqui é bacana, viu, gente? Olha aí. Aqui é nova, é toda. Código 71. Olha aí, galerinha. A primeira doce aqui do feirão. Vamos mostrar ela aqui, ó. 2021. Quanto é que tá? Não tem preço, não. Tá. E vamos ver se no parabrisa dianteiro tem. Não tem preço. Mas tá aí. A bicha tá bonita, hein? Olha aqui, ó. É, infelizmente não botou o precinho aí. Mais uma Sportage aqui, Flex. R$ 106.000,00 em 2019. Olha uma Track aí, ó. Uma Track Turbo aí na frente, galera. Essa Sportage aqui também tá muito linda, ela, ó. Olha aí como é que tá por dentro. É um carrinho bacana, hein, gente? Essa Sportage aqui. Cheio de tecnologia. Olha aí, galera. É a Trackzinho LT, ó. Track LT super nova. Essa cor é muito linda. R$ 102.700,00 em 2023. Semi nova. Bacana, né, ó. Beleza. O rapaz tá com uma sombrinha aí. Tá muito quente. O calor de novo aí, ó. Eu estou aqui de novo, gente. É. Quem quiser um carrinho mais barato, tá aqui, ó. Muito econômico. Ele é Flex. É. Eu acho que ele deve fazer uns 10 quilômetros de cerveja. Aqui, galera, viu? São 76 cavalos, viu? Cavalo. E um burrinho aqui no volante. E o Aego. Ele falou que ele é burrinho, não. Ele falou que é o Aego, galera. Viu? Ele falou que é o Aego no volante. Então, galera, ó. Vamos voltar pro nosso carro aqui, ó. R$ 2.023,00 em R$ 102.700,00. Esse carro, o rapaz, tá aí dentro. É novo, é todo o carro. Olha aí. Kit multimídia. Esse track aqui na estrada é top demais, galera. Câmbio automático. Tem status top? Tem nele aí. Então, olha. Tem status top, sim. Tá aqui, ó. Tá aí. Status top. O rapaz tá tirando uma sonequinha aí, né, galera? Deixa ele quietinho aí, ó. É um track bacana, ó. Olha aí. De boa, né, parceiro? Aí. Então, vamos mostrar essa track aí, galera. Tô postando o vídeo agora, meio-dia. Vamos lá, dar uma olhada antes do jogo. Senta no sofá. Pede a cerveja, patroa. Aí, deixa o rapaz conversar aí agora. Chegou o cliente. Vim aqui, nesse fim de mundo. No final do feirão aqui, só catar essa lindeza aqui, que é essa TR4. Essa TR4, 37 mil reais, olha. A gasolina, manual, né? 4x4. Pneu novo do Steff. Tá bonita essa, ó. TR4 tá show de bola. Vou mostrar aqui o painel, ó. Painel perfeito, viu? Carro com banca em couro. Cara, o carrinho tá show de bola, viu? Olha aí. Olha a TR4. Interessou, galera? Só dá ligada. Meu irmão, o calorzão aqui tá top, viu? O calorzão tá top demais, mano. Daqui a pouquinho tem chuva à tarde, né? Galera, olha esse polo aqui, ó. Que polo lindo. Tá sem preço. Tá sem preço esse polo. Ah, mas ele tá bonito, hein? Ó. Tá todo esportivo ele. Ele tá rebaixado. Tem pessoa mais jovem aí que gosta, né? Carro rebaixado assim. Olha aí, ó. Mais freguesas aí passando. O golfe aqui eu já mostrei, né, galera? Já mostrei, mas vou mostrar de novo aqui, ó. Documento ok. 23 mil esse golfe. 1.6. Olha aí como tá bonito esse golfe. Olha o golfe aí. Interessou no golfe? Copia aí, ó. Telefone. Dá uma ligadinha aí. Beleza? Rapaz, a moto vem ali é potente, viu? Olha, irmão. Olha, irmão. Beleza, olha aí, ó. Carrão tá inteirão aí. Carrão tá top, galera. É só dar uma ligadinha pro pessoal aqui. Vou já postar esse vídeo aí, ó. Não pega essa oportunidade não, viu? Tava atrás de um golfe, ó. Motor enxutinho, bateria nova. Mostra aqui, ó. Tá aí, rapaz. É. O pessoal não pede pra você não tirar a placa. Não, a placa eu não mostro, não. O único proprietário. Fala aí, fala o telefone. Fala o telefone. E aí o telefone é 998777838. Antônio Carlos. Antônio Carlos. Toda revisão na Nissan 2020. Só 57 mil rodadas. Tá bom. Tô pedindo só 85 mil. Pronto, tá aí. E aí a gente conversando tem um desconto. Que ano é? Dormi 2020. Dormi 2020. Vamos mostrar aqui, galera. Cândalo automático completinho. Ele é cuidadoso, ó. Coloca um paninho aí pra não queimar aqui o painel, né? Olha aí, ó. Nissan Kirkx top de linha. Ele já falou tudo. O senhorzinho ali. Não mostrando a placa, né? É o Nissan. Automático. Tá. Automático Kirkx. Comprado na Saga, viu, galera? Na Saga. Toda revisão na Saga. Então tá aí, galera. Tava atrás de um Kirkx embacando. Encontrou aqui, viu? Fala só com o meu coleguinho. Todo original. Boa sorte, parceiro. 9, 9, 8, 7, 7, 7, 8, 3, 8. Antônio Carlos. Antônio Carlos. Valeu. Ó, então eu vou lhe acessar lá. Então é isso, galera. O carrinho aqui. É... Uma Nissan Kirkx do Antônio Carlos aqui. Só dá uma ligadinha. Ele já deu o valor, o telefone, viu? Tem um descontozinho. Tem um desconto. É só ligar e negociar. Valeu, meu mano. Tomando um hike, né? Aí, meu irmão. É top demais, Antônio Carlos. Ah, com certeza. Isso. Valeu, Antônio Carlos. Um abraço. Casal aqui. Não vou pôr vocês, não. HB20X, 55 mil somente. Galera, hoje tem um jogão do Flamengo, viu? É flamenguista? Não, não. Não, é mineiro? Mineiro. Mineiro. Tá aí, ó. Terceiro mineiro que eu encontro aqui, viu? Mas a maioria foi flamenguista que eu encontrei aqui, viu? É o povo brasileiro, né? Mas aí tem muito mineiro aqui, aqui em Brasília. Então, 1.6 esse carro aqui. Vai ser quanto jogo? O jogo? Sim. Ah, não faço ideia. Não, bota aí. É Minas Gerais, é Atlético Mineiro. É, uns 2x0 aí. E o flamenguista também tá botando 2x0 pro Flamengo. Vamos lá. 2015 prêmio automático revisado todinho, ó. Só ligar aqui, ó. 55 mil reais. O telefone é esse, código 61. Compre esse carrinho aí, galera, que é o carro top, viu? É a HB20, essa marca é muito boa. 1.6, é potente. Automático. Vou mostrar aqui. Só deixar esse carro passar pra eu filmar de lado. Olha aí, galera. Tá aqui, ó. Beleza? Automático, carro todo completinho, ó. Bem conservado. Um impecável em couro, ó. Bacana, hein? Kit multimídia. O carrinho tá à venda aí. Tá bem conservado aí. O único dono, particular. Opa! Caiu a sombrinha, viu? Então, é isso aí, galera. Se quiser comprar o carrinho, é só ligar. Tô postando os vídeos agora. Tchau, gente. Obrigado. Boa sorte. Obrigado. É Ayrton Ribeiro. Viu? Se quiser se inscrever, é o canal Ayrton Ribeiro. Ayrton com o TH. Tchau. A traseira lá tem a plaquinha com o telefone. Tá bom. Vamos mostrar aqui esse carrinho aqui. Corolla 2021. Corolla 2021 aqui no Feirão. XEI. XEI. É coisa boa, viu, galera? É o mais completo. 177 cavalos de potência. É muita potência num carro desse, ó. Olha aí por dentro. 10 marchas. Olha aí, galera. Olha por dentro aí. Bacana esse carro. Esse carro atrás de um Corolla desse daí, ó. Zero bala o Corolla. Vou mostrar aqui o preço. XEI. Tá? Corolla. Tá aqui, ó. 2021. 46 mil quilômetros rodados. O telefone é esse. Interessou, galera? Quanto é que tá? 119. 119 mil, ó. 119 mil. Dá uma ligadinha aí e negocie com o parceiro, viu, ó. Olha por dentro. O carro tá novo todo, ó. Beleza. Então, valeu, parceiro. Boa sorte. Galera. É muito carro aqui, viu. É muito carro aqui. É... Olha, ó. Uma Mercedes. Ayrton Ribeiro. É Ayrton com TH. Com TH. Valeu. Tchau. Então, gente, vamos aqui, ó. Um cliente aí, chegando aí, né. Pra olhar os carros. Sandero, já mostrei esse Sandero assim. 48 mil, esse Sandero aí, de 2016. Aí, tá aqui, ó. Aqui tem o Honda Civic também, já mostrei ele. E aí, ó. Os carros tão indo embora, ó. O pessoal já tá indo embora. Porque daqui a pouco tem um jogão, né, galera? Daqui a pouco tem um jogão. Vamos andando aqui. Mostrar aqui um pouquinho da... Da feira. E os carros aí... É exatamente umas 12 e pouco, né, galera? Uns 12 e pouco. E aí... Olha, só o que dá aí. Aqui é isso aí, ó. A Misa do Flamengo, viu. Encontrei os três mineiros aqui. É... Contei aí uma piadinha. Eu sou ruim de piada, viu, galera. Acho que vocês vão sorrir da minha cara, viu. Pensa num cara ruim de piada, sou eu. Aí, contei uma piadinha aí do mineiro, né. E você que souber uma piadinha aí do... Do Carioca. Conta aí pra gente aí nos canais, no canal, viu. Bota aí a piada. Pra depois a gente falar, né. Aí, ó. Pastel frito na hora. E caldo de cana. E o suco da fruta. Aqui o pessoal aqui na sombrinha. Beleza. O senhor aqui também. Tá bacana, viu, o negócio, ó. Viu. Aqui já vendeu muito, né, ó. Então. Vamos aqui, descer aqui. Olha aí, Flamenguistão aí. É quanto jogo hoje? 2x1. 2x1. É isso aí, meu irmão. 2x1. Flamengo, né. Então tá aí, meu irmão. É o pau que rola aqui. No DF é Flamenguista. É. Flamenguista tem muito. Você sabe bem? É. Vamos aqui voltando, né, galera. Olha aí, o Feirão Morca é toda essa. Essa miséria aí, né, gente. Essa miséria de. De feira, meu irmão. Maior feira da América Latina. São muitos carros aqui, né. Carro da small tona aí que eu já mostrei, né. Então. São muitos carros aqui, ó. Vamos voltar aqui. Voltando aqui. Ó, a família aí comprando. Esse carrega aqui, esse valor, ó. Família aí comprando carro. Não, não. Nós somos meio filme demais. Olha aí. Já tem muito carro, né, galera. Aqui ainda tem muito carro. Apesar do pessoal já estar indo embora por causa do futebol hoje. Olha esse Golf aqui, ó. Acho que eu mostrei esse Golf. Esse Polo, quer dizer. Esse Polo eu mostrei sim ali aqui, ó. O Polo. O pessoal gosta de Polo. Vamos mostrar isso aqui, ó. Olha o Polo. Ó, 2011 por esse valor. Ó, o pessoal olhando o carro aí, ó. É só chegando pra olhar o carro. Tá vendo? Ó. Viu? Olha aí. Olha esse carrão aí. Bacana, ó. Pra vender. Olha aí. 59 mil reais, ó. 59 mil. Motor MWM. O telefone é aquele dali, ó. Gostar o telefone aqui, parceiro. Ah. Olha aí o telefone aí. Viu? A diesel 4x4. Valeu, gente. Boa sorte. Tá aí. S10 4x4 turbo. Ó o Cossinha Classic aqui, ó. 2012 por 26.500. Cossinha Classic aí, bem inteirinho, ó. Você que tava atrás do Cossinha Classic aí, ó. Ó a corzinha bacana. Viu? A cor é bacana. Olha aí. 26.500 reais. Olha o Fiatzinho quadrado aqui, galera. É um 2010 completo por 27.800. É, eu fiquei velho. Tá bem inteirinho. Ficou nada, rapaz. Você tá zero bala, rapaz. Não, cara. Tá zero. Eu quero, velho. Não, rapaz. Quer ver que eu vi uma gatinha ali novinha. Deixa eu ir. Aí, galera. Então, é 27.800, viu? Beleza. Olha aí o Fiatzinho aqui, ó. 26.000, 2010, 26.500. Não vai por dentro aí. É o Siena, né? Siena. Olha o Golzinho por 38.000, 2015. É mesmo, pô. Poxa, gostava de começar pra cá. Aqui do lado, ó. A gente tem mais um carrinho aqui de 18.000, 2008. É o Fox. Vamos aqui, galera. Vamos aqui, vamos aqui. Muitos carrinhos aqui, né, galera? E o pessoal ainda chegando pra comprar carro. Só que aqui, ó. Tem uma baratinha aqui. Esse aqui tudo eu já mostrei, né? Ela não quer mais a festa. Tem uma vez eu já deu um negócio pra ela que ela pediu. Olha aí, ó. É, pronto. Acabou a festa. Acabou a festa, galera. E aí, galera? Aqui, ó. Kombizinho aí pra vender, ó. Mostrando aqui, galera, ó. Esse aqui eu já mostrei. Esse Volkswagen aqui por 15.900, né? É um Fox, né? Um Fox. Vamos lá. Aqui eu já mostrei. Vamos aqui por essa margem aqui. Olha, tem esse carrão aqui. Essa Nissan. Não sei se eu já mostrei ela, mas tá aí, ó. Esse valor, essa Nissan. 23.000 esse Palio aqui, ó. 2008. Duas portas, tá? Duas portas só. Olha aí. Mano, ó. Que carrão grande esse daqui, ó. 4x4. Max Power. É, carro grandão da Best. É a F-250, ó. Carrão. Carrão show. É bacana o carro, viu? Olha aí, ó. Parece um caminhão o carro, meu irmão. A carteira tem que ser D, né? Isso. Aham. Se inscreve aí no canal. Ayrton Ribeiro com TH. Ayrton Ribeiro com TH. Aí você já vê o vídeo. Vou postar agora. Carrão top. F-250 aí. O rapaz muito gente boa, viu? Ele e a família dele, ó. Só pra mostrar mesmo, né, galera? Que o carrão é show. É bacana. Valeu. Vamos nessa. Valeu. Ó o fusquinha ali, galera, ó. Fusquinha. Vamos mostrar esse fusquinha aqui. Fusquinha abacate. É um fusquinha abacate, viu? Da cor de abacate. Ó a família ali, ó. Vem comprar. Vai comprar o fusquinha? Não. Agora não, né? Ai, acabou. Ó. O fusquinha 1.300 é o abacate. 1.980, 21 mil reais. O telefone é esse daqui, ó. Fusquinha é show, viu, galera? Bem bonitinho, ó. Olha por dentro. Todo originalzinho, cara, ó. Rapaz. Pensa num carrozinho jeitoso. É esse daqui, ó. Fusquinha tá top, cara. Olha aí. Rapaz. Ó, tudo originalzinho, ó. Beleza, ó. Interessou para o Fusca, ó. 1980. Trata por esse telefone aqui. Código 61, né? Olha o fusquinha aí. Quanto é o fusca? Vou ver aqui, cara. Passei e bati. 21 mil reais. Você leva esse fusquinha lindo, viu? Da cor de abacate. Lindinho, né? Abacatinho, viu? Tá aí, ó. Aí, vamos mostrar aqui, ó. 1.6. Essa é com esporte, ó. 37 mil. 2 mil. 37 mil e 800. O telefone é esse aqui, ó. Olha o EcoSport aí, ó. Bem show de bola, hein? Também. Olha aí, pessoal. Encontrei um palmeirense aqui, viu? Palmeirense aqui, viu? No dia de hoje. É coisa rara, viu? 12 mil e 800. Aquele carrinho ali, ó. Aquela baratinha ali, que é um forte carro. Ó o palmeirense aqui, ó. Tá vendo? Palmeirense. Até a sobrinha dele é verdinha. Viu? Então tá aqui, ó. Beleza, ó. 2 mil e 4. 12 mil e 800. Ó, e o telefone é esse aqui. Tem direção, viu? Tem direção, ó. Olha se preparando pra chuva. Chuva daqui a pouquinho. Chuva daqui... Eita, carro esquisito. É a funerária, meu irmão. Que bicha feia da peste, viu? Rapaz. Misericórdia. Oxe, Maria. O bicho não tá... Tá chegando ali no hospital, né? Olha lá. É alongada, né? Esse carro alongado. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Deus me livre. Meu Deus do céu. Vai pra lá. Chuva. Hyundai aqui. Ix35. Ix35 por esse valor. 64.500, ó. Olha aí. A X35, ó. Bacana, hein? Olha ele aí. 2013 por esse valor.